Música 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 Outro Uau, que chotão Dá pra acreditar? Ela é tão ativa Uh, 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 Fikat, 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 fikat Uh, Fikat, fikat O O O O O O O É a gold and honey drop I've got for you tonight Revenge, it's a kiss This time I won't miss Now I've got you in my sight Got it stamped like a postcard Word to mailman And I know they're gonna hate But I don't care I barely can wait to hit them With the snare and the bass square In the face this fucking world Better prepare to get laced Because they're gonna taste my Fine I'll do it myself Prepare the bar 1, 2, 3 Pense, Neville, pense Ridiculous Excelente, Neville, excelente, muito bem 4, 3 0, 2, 3 More 5 2 1 2 2 Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a p*** Better advice, try using knives next time Or it's better for close encounters Thank you so much to me I'm losing touch, get me Served on a super platter Asked for seconds, they just let me They tell me I'm a god I'm lost and no facade Six feet off the ground At all times I think I'm feeling odd No matter what I... Os caras tão dizendo que eu sou feio Dizendo, ô Manel feio Mas aí eu quero arrumar namorado Porque eu tô apaixonado Os caras tão dizendo que o Manel parece um cão chupando manha Mas na verdade eu quero chorar mesmo, tá ligado? Mas aí cara, eu sou bonitinho demais Os caras tão dizendo Manel, eu tiro a máscara Agora passou Os caras tão dizendo que eu sou feio Mas... O Manel feio Who are you? Oh... You must be the new guy Leon Sorry, but It looks like your party Has been cancelled Now this is a story All about how my life got flipped Turned upside down And I'd like to take a minute Just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air No! No! Não, 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 não! Ah, com licença, senhor? Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco. Vai tomar no teu cu, hein, ô filha da puta. Vai te fuder, hein, vai se fuder, hein. Vai pra casa do caralho, hein. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eu sei onde tu mora nessa porra. Tu já me falou comigo nessa porra. Vai tomar no cu. Bom, desculpe, incômodo. Ó, vou te caçar nessa porra. Vai tomar no cu. Filha da puta. Cris, eu acho que eu consegui. O que é isso? Música Música Lord Saddler Lord Saddler I've got to find a way to stop it Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Thank god I found you. It's me. It's Ethan. Ethan? 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 Ethan?